Quero saudar todos vocês que estão aqui na nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui. E ainda você que nos acompanha também pelo Facebook TV Serra Farroupilha, vai lá, curte a nossa página, siga a nossa página e acompanhe todos os conteúdos que a TV Serra gera e coloca também no Facebook. Também tem o nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha, ali você encontra uma playlist com todos os conteúdos, todas as editorias que tem cobertura da nossa TV Serra, ali você tem a oportunidade de assistir a hora que quiser, quando quiser, como quiser também. E também temos o nosso canal no Instagram que leva os destaques do momento. Tudo isso você confere pelas redes sociais. Eu quero pedir a permissão de todos os senhores nesse momento para fazer a remoção da máscara única e exclusivamente agora durante o período do vídeo. A pandemia não está vencida. É fato da sexta-feira o governador do estado do Rio Grande do Sul colocou a Serra Gaúcha de novo na bandeira vermelha. Nós saímos da bandeira laranja, vamos para a bandeira vermelha novamente. Então, muito cuidado, não podemos afrouxar, não podemos relaxar nas nossas etiquetas, nas nossas condutas com relação à prevenção ao coronavírus. Fica o reforço, enfim, o lembrete para todos. Recebo hoje aqui nos estúdios para um bate-papo na entrevista do dia a equipe do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza, com a gente já no primeiro segmento o vice-presidente do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza, o Ellison Telles, e daqui a pouco vai participar também o diretor de imagem pública do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza, o Odinei Dutra. O Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza vai promover nesta sexta-feira, dia 18 de setembro, a live solidária Farroupilha do Bem. Então, uma oportunidade também que o Rotary encontra para sensibilizar, para estimular a solidariedade, até porque o clube de serviços tem muitas campanhas, têm muitas ações e elas também ficaram prejudicadas nesse ano em função da própria pandemia, mas os rotarianos não estão cansados de promover o bem, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, até porque é um dos princípios norteadores do Rotary. Vice-presidente Ellison Telles, obrigado por estar com a gente aqui nos estúdios, fique à vontade se quiseres fazer a remoção da máscara ou mantê-la como você se sentir à vontade. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Vou retirar, acho que fica um pouquinho mais prático para a gente conversar aqui, a gente está em uma distância aceitável. Bom, como tu comentaste, então aqui a gente está para divulgar a nossa live solidária, é mais um evento que a gente está fazendo para arrecadar fundos para as nossas campanhas. A gente vem aí dentro desse ano, um ano um pouquinho conturbado. Diferente. Diferente. A gente vem inovando até na questão das nossas ações. Esse ano a tradicional feijoada foi drive-thru e também foi um sucesso. Agradecemos a todo mundo que participou, que colaborou. Foi um sucesso também. E agora a gente traz também esse evento que é para complementar e dar sequências nos nossos projetos, que é a live solidária. Com certeza. Mas falando um pouco mais sobre a live solidária também, depois o Odinei vai nos trazer as novidades, tem muita coisa, vai ter prêmios, vai ter música, vai ter muita coisa boa e a TV Serra vai transmitir ao vivo, nós vamos estar levando ao vivo pela nossa TV Serra, pelos canais também das redes sociais, da própria TV, do Rotary, enfim, o pessoal depois acaba compartilhando também. Como é que nasceu essa proposta, Elisson, de vocês promoverem uma live solidária farroupilha do bem? Na verdade foi a gente tentando achar alternativas para dar sequência nos projetos. E o Odinei também já vinha participando de outras lives ali, já participou de uma live, já sabia, já conhecia a estrutura, como é que funcionava, então surgiu a ideia de a gente promover dessa forma. Uma, para promover e mostrar a nossa imagem, as ações que a gente vem fazendo dentro da sociedade e também conseguir reverter em valores para que a gente dê prosseguimento, principalmente na campanha da Visão, que é o nosso principal projeto hoje. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Então, vamos dizer assim, é um pouquinho que a gente consegue angariar de fundos que vai fazer uma tremenda diferença para as crianças que têm essa necessidade de óculos, de consulta, que é através desses eventos que a gente consegue patrocinar a nossa campanha. Eu até quero voltar um pouquinho mais também na questão da feijoada que foi no sistema Drive-Thru, ou seja, o pessoal adquiriu o seu ingresso, vocês estavam preparados para uma quantidade de ingressos, daqui a pouco foi necessário fazer mais, esse é o lado bom da história também, enfim, e o pessoal prestigiou mesmo. Claro que é uma feijoada, foi até mais o ato simbólico das pessoas em colaborar com o Rotary do que o próprio prazer gastronômico, mas a feijoada deu um bom retorno para o Rotary? Sim, a feijoada deu um bom retorno e te digo que estava saborosa também. Deu um prazer gastronômico também e realmente tivemos que colocar mais água no feijão ali porque de última hora ali realmente muita solicitação de ingressos ali a gente teve no momento. Mas sim, contribuiu para o clube, com formação de caixa para o projeto e foi um sucesso. Até porque a feijoada pegou, como a gente diz, a transição das equipes diretivas do Rotary. Foi ainda promovida pela gestão anterior, claro que vocês já estavam juntos, enfim, o clube de serviço é de todos, todos colaboram, mas não foi uma atividade, uma promoção exclusiva da tua diretoria juntamente com a tua equipe, com a Alessandra, que é a Alessandra Trubian, que é a presidente. Não, foi ainda na gestão do Diogo Soprana, mas como tu disse, é um grupo, a gente está ali trabalhando em equipe sempre para atingir o resultado. Então, independente de quem está à frente da diretoria, o objetivo principal é atingir o resultado que a gente quer, que é, enfim, dar sequência nas campanhas que a gente vem trabalhando. E essa live solidária Favopilha do Bem, agora da sexta-feira, vamos dizer, é o primeiro evento maior que o Rotary Clube Favopilha Nova Vicenza, com esta gestão da presidente Alessandra Trubian, estará realizando? É, o primeiro grande evento, eu acho que é um evento que vem, a gente pensou ali que a gente tem o baile do Chop e também do Rotary, então é um evento que nesse período não é... Até porque ele vai contra o distanciamento social. Vai contra o distanciamento social, né? Então a gente pensou em um evento diferente que pudesse complementar a nossa agenda de eventos do ano. E aí surgiu a ideia da live. Da live, com certeza. Daqui a pouco a gente fala mais então sobre a live também com o Odinei Dutra, mas falando a respeito do trabalho também, vocês assumiram no mês de julho, houve a troca da nova diretoria, enfim, a presidente Alessandra Trubian, o Elison Telles é o vice-presidente também, um momento muito difícil da pandemia, as pessoas mudando o hábito, sendo obrigadas a mudarem até em função das medidas sanitárias, isso tem afetado um pouco do trabalho, do dia a dia do Rotary, qual tem sido a realidade, Elison? É um momento, que a gente falou, um momento um pouquinho conturbado e que requer novos hábitos, né? Eu acho que o Rotary também, para o nosso grupo, bastante importante, que a gente conseguiu trabalhar as nossas reuniões online, através de ferramentas digitais, o que manteve o... A própria posse também foi online, né? A própria posse foi online, né? A gente fez até um micro-evento lá, presencial, respeitando o distanciamento social também, mas as reuniões aconteceram tudo no início, principalmente tudo online, né? E as ideias foram surgindo e trouxe até uma forma de a gente interagir e não deixar o grupo se afastar, né? Então, as reuniões foram positivas aí, também online, né? Com certeza. E o trabalho tem caminhado muito por esse lado virtual? Tem, tem caminhado bastante por esse lado virtual e tanto é que está surgindo os primeiros... E se faz a live, né? Está surgindo os primeiros frutos e através do meio digital, que é a live, que a gente tem certeza também que vai ser um sucesso aí. Claro. Bom, e você falava também anteriormente, a gente sabe, conhece, mas enfim, nunca é por demais citar, que a principal campanha, o Rótere Nova Vicenza, ele tem muitas campanhas, mas a principal é a campanha da visão, proporcionando a muitas crianças que estão na idade escolar e que daqui a pouco não sabem se tem a necessidade de usar ou não óculos, mas que tem dificuldades e muitas vezes os pais também não têm a condição financeira de adquirir, de comprar o óculos e aí o problema acaba acentuando também. Vamos dizer, essa, Ellison, é a menina dos olhos do Rótere Nova Vicenza? Sim. E eu acho que às vezes a gente não se dá conta de o quanto bem faz tu ter uma visão saudável, né? E muitas vezes, como tu comentou, a criança não consegue identificar que ela tem um problema e muitas vezes na correria do dia a dia o pai também acaba não percebendo, né? Os pais, né? Os pais não trabalham pra cá e pra lá, enfim, tudo isso. E a gente consegue, através dessa campanha, lá na escola, pontualmente fazer uma seleção e passar por todas as crianças, né? E identificar as que tem a necessidade de encaminhar essas crianças e a gente atinge uma faixa, principalmente da população, que não tem, muitas vezes, o recurso pra estar comprando um óculos ou pra fazer uma consulta, né? Então, acaba fazendo uma diferença bastante grande pra criança e pro futuro dela, e principalmente nos estudos, né? E a alegria também dos pais, eu vi um vídeo que o Dinei nos encaminhou também, enfim, a alegria de uma mãe agradecendo que se não fosse o Rotary, ela não conseguiria dar o óculos pra filha dela, né? Pois é, teve esse caso, a própria mãe foi atendida pelo Rotary há tempos atrás, e agora a gente tá propiciando pra filha dela também. Então, é emocionante a gente ver a gratidão dessas pessoas tem com um ato que é tão simples e que um pouquinho que a gente contribua faz uma imensa diferença pra essas pessoas, né? É, e também a gente sabe que tem uma rede de apoiadores por trás desse projeto, tem uma ótica aqui da nossa cidade, se você quiser citar o nome, pode citar, que ela oferece um desconto todo especial, tem uma profissional da área médica, uma oftalmologista também que trabalha muito, entre tantas, com o próprio Rotary. Ou seja, cada um ajuda um pouquinho e o negócio acontece, né? É, com certeza. É um trabalho feito a muitas mãos, né? Então, cada um dá uma partezinha pra fazer um todo, né? Então, isso é muito positivo. E a gente vive numa, principalmente em Farroupilha, é uma cidade bem solidária, né? É uma cidade acolhedora que, principalmente quando a gente faz as nossas campanhas, a gente sempre tem um retorno muito positivo, né? Então, isso é importante ressaltar e agradecer a população que participa, que se envolve com as nossas ações, né? Que permite a gente continuar dando andamento nos trabalhos também. Certo. Elison, olhando um pouquinho para frente, o final do ano tá logo aí, né? Porque faltam poucos meses para chegarmos ao final desse fatídico ano de 2020, ruim para a grande maioria, mas vamos agradecer, porque nós ainda estamos aqui com vida e tocando a vida, como a gente diz, né? O que está no horizonte de atividades do Rotary agora, depois da live Solidária Farroupilha do Bem? O que vocês planejam? Claro que daqui a pouco muito do planejamento vai levar em conta essa questão de como vai se comportar a própria infecção, a pandemia da Covid-19, né? É, agora para esse ano, realmente, acho que vai ser um dos principais eventos que a gente vai fazer dentro do ano, a gente tem a ideia de fazer mais um evento ainda até o final do ano, não tá bem ainda lapidado, né? Mas é a gente se preparar já para o próximo ano, né? Que esperamos que seja positivo e que a normalidade comece a voltar também, né? Mas com certeza, pode esperar que, acreditamos que ainda dentro desse ano aí vem mais um evento aí para a gente poder compartilhar com a sociedade. Para encerrar o ano. Para encerrar o ano, com certeza. Bom, fala um pouquinho para concluir essa tua participação da tua chegada no Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza, são em torno de quatro anos que tu estás nesse clube de serviço, o que o Rotary representa também na tua vida? Eu acho que o Rotary me ensinou bastante, né? O quanto é importante a gente olhar para o próximo, né? Até o próprio lema do Rotary, que é dar de si sem olhar a si, né? Então, acho que me fez crescer bastante nesse meio. Eu já tinha, já almejava poder fazer um pouquinho a mais também para ajudar as pessoas que estão ao meu redor, a minha sociedade. E eu acho que é uma boa oportunidade dentro de um clube de serviço, principalmente do Rotary, que a gente encontra grandes amizades, que a gente consegue formar uma equipe para ajudar a sociedade, né? Então, é um crescimento dia a dia que a gente tem dentro de um clube de serviço, né? Tanto passando pelas atividades que a gente faz dentro do próprio Rotary, quanto as atividades que a gente faz para a sociedade, né? Então, eu sou muito grato por estar participando deste grupo, né? E acho que quem tem interesse em conhecer mais sobre o Rotary, que venha participar das nossas reuniões também. E se tem interesse de ajudar, que pode fazer um pouquinho a mais pela sociedade, que dá um pouco de si, venha participar das nossas reuniões também. Com certeza. Perfeito. Elison, te agradeço. Obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Serra. Parabéns pela promoção. Vamos estar juntos na sexta-feira também, levando esse momento de solidariedade, esse apelo de solidariedade, de ajuda, enfim, fazendo essa corrente do bem e fazendo esta farroupilha do bem. Obrigado e até sexta. Perfeito. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade de estar aqui também divulgando este evento. Contem conosco. Vamos estar juntos. Nós vamos para o nosso intervalo e em seguida a gente volta para conversar então com o diretor do departamento, o diretor de imagem pública do Rotary Clube Farroupilha Nova Vicenza, o Odinei Dutra, que vai nos passar mais detalhes, então falar mais sobre a live solidária Farroupilha do bem nesta sexta-feira a partir das 19h30min. Então fique conectado, fique ligado nas redes sociais. A gente volta em seguida. A Oralcim agora está aqui em Farroupilha, a número um de implantes dentários do Brasil. E a Oralcim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a hormonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando o melhor para você. Então se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oralcim. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores. Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente. Ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. A Central de Rações atua no segmento de comercialização de rações e acessórios para pequenos animais. Com uma ampla loja em Farroupilha, tem um mix completo de produtos para o seu animalzinho de estimação. Aqui você encontra também caminhas, acessórios em geral e medicamentos para cães e gatos. Presente em Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves, a Central de Rações está consolidada no mercado pela qualidade, variedade e bom atendimento. Venha para a Central de Rações em Farroupilha e encontre tudo o que você precisa na Avenida Santa Rita, atendendo de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia e com teleentrega pelo fone 54-3412-0958. Super Aniversário IMEC. Super ofertas para todo mundo comemorar. Confira! Batata, quilo 1,98, cebola, quilo 2,98, mamão, quilo 3,89, abacaxi, pérola, unidade 3,99, repolho, baby ou couve, folha, unidade 95 centavos, ovos, estraglioto, bandeja com 30, 9,95, colchão de dentro, quilo 27,90. Aproveite! Você concorre a um ano de rancho grátis e ainda ganha uma sacola colecionável. Super Aniversário IMEC. Um ano com tudo o que você mais gosta. Nós já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, o espaço do telejornalismo local aqui na nossa TV Serra Farropilha. Você nos acompanha canais 26 e 526 da NET, ainda pelo Facebook e YouTube TV Serra Farropilha. E também curte o nosso Instagram. E o assunto de hoje é a live solidária Farropilha do Bem, que vai ser promovida pelo Rotary Clube Farropilha Nova Vicenza, nesta sexta-feira, dia 18 de setembro. Uma programação bastante especial. Vai ter início a partir das 19h30. No ar você vai acompanhar aqui pela nossa TV Serra, como eu costumo dizer. Vai lá, é, no monitor da TV Serra. Pode acompanhar também pelas redes sociais, enfim, vai estar rolando por Farropilha. E agora é nosso convidado aqui, o diretor de imagem pública do Rotary Clube Farropilha Nova Vicenza, o Odinei Dutra, para passar mais detalhes, enfim, contar algumas, algumas das surpresas, das novidades desse evento solidário que o Rotary Nova Vicenza estará promovendo. Odinei, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Fique à vontade, se quiseres manter a máscara, se quiseres removê-la, fique à vontade. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Peço licença para ele retirar a máscara. Primeiramente, agradecer por receber aí o pessoal, né? Colocamos o clube Rotary, né? Farropilha Nova Vicenza aí. E aí, agradecer o pessoal que está nos assistindo aí, mandar um abraço a todos. E poder falar, né, da nossa live aí que acontece na próxima sexta-feira, dia 18, a partir das 19h30. Lá no Parque dos Pinheiros. No Parque dos Pinheiros. E poderá ter novidades, eu não posso contar todas as novidades, mas poderá ter uma, ser uma live assim, ó, bem diferente, num ambiente diferenciado, mas enfim, vamos aguardar. Bom, surgiu a proposta, né, como o próprio Ellison colocava desse evento também, de estimular a solidariedade, arrecadar algum recurso também para fazer frente às campanhas do Rotary, sobretudo a questão da acuidade visual, né? A campanha da visão que vocês têm como o grande identificador do Rotary, né? Isso. Como o Ellison comentou, né, a gente vinha pensando em algo que a gente pudesse fazer, né, enfim, algum evento que a gente pudesse realizar para que a gente pudesse engarear fundos para a nossa campanha, que é a campanha da visão, e também que a gente pudesse ajudar a área da saúde, né? Porque, queira ou não queira, em questão da pandemia, a saúde, ela ficou muito deficiente. Já era deficiente antes, né? E agora, então, a gente fica até sem palavras de dizer como está a saúde no país, enfim, farroupilha. E aí a gente pensou em, nessa live, como eu tinha participado numa live em Bento Gonçalves, né, que era para o pessoal do ramo musical, né, porque eles também foram muito prejudicados. E aí se tornou, assim, de um âmbito simples de três, quatro amigos ali que começaram a compartilhar e se tornou, basicamente, um âmbito do Rio Grande do Sul todo, né, se movimentaram várias pessoas. E aí eu comentei com eles, bah, ó, participei de uma, né, fiz parte com o pessoal. Propou a experiência. Isso, a gente poderia realizar algo parecido. E aí, então, a gente vai realizar essa live, aí chegamos à conclusão de realizar a live, destinando 50% do que arrecadarmos para as voluntárias da saúde ali do Hospital São Carlos, e o outro 50% a gente vai deixar em caixa para a campanha da visão, que é a questão das crianças, né, dos colégios que a gente atende. Ah, então vai ter também, haverá um valor que será repassado para a Associação Voluntárias da Saúde de Favopilha, né, para o Hospital São Carlos. Então, hospital e também o projeto da visão do Rotary Nova Vicente. Da campanha da visão. Isso, porque até a feijoada, né, Drive Thru ali, ela já nos deixou um caixa, né, só que a gente, mesmo com a pandemia, a gente está atendendo crianças, até, como tu comentaste ali antes do vídeo que a gente gravou, que é um depoimento da mãe e da filha, era um atendimento que a nossa companheira Lúcia fez, e a gente decidiu gravar, porque a gente acha importante divulgar e depoimento dessas pessoas, para que as pessoas saibam, né, o quão importante é aquela doação que aquela pessoa vai fazer sexta-feira, ou que adquiriu a feijoada, né, há dois meses atrás, enfim. Então, é para as pessoas realmente ver que o Rotary não para, né, o Rotary, a gente continua trabalhando, a gente continua tendo as nossas reuniões, seja elas online, né, e a gente continua pensando em ações, em o que a gente pode fazer pelo próximo. Com certeza. Odinei, como vai ser a live solidária, Favopilha do Bem, nesta sexta-feira? Haverá quais são as atrações, vai ter música, parece que vai ter sorteio de brindes também, e de que forma o pessoal poderá colaborar? Passa para nós todo o serviço. A gente vai passar, vou passar um pouquinho do roteiro, né, o que a gente vai, o que a gente planejou para sexta-feira. Então, a gente começa, inicia às 19h30, transmissão pela TV Sera, né, e redes sociais, e redes sociais, desde já queremos agradecer o apoio, né, eu acho que é muito importante esse apoio do meio de comunicação. Nada mais do que a nossa obrigação em apoiar uma atitude, um gesto bonito desses. Isso, e aí, então, a gente agradece, né, de coração, fica aqui o carinho de todos lá, dos companheiros do rótere, e aí a gente inicia, então, às 19h30, a gente vai ter música, né, a gente tem a ideia ali de fazer uma ambientação bem bacana, como tu comentaste, e aí vamos deixar meio surpresa para o dia. Vocês vão ver só na sexta. É, a gente está pensando em fazer algo bem legal, né, porque eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com amor, né, então a gente precisa colocar todo o amor para que as pessoas sintam isso também através da telinha, né, e aí a gente vai ter, de início, os nêutrons, que vão fazer aí a primeira meia hora, 45 minutos de música. Atração musical, os nêutrons. Isso, depois a Lady Rock, que é uma banda de Caxias do Sul, que é a Nara, filha do Niquete, né, que faz parte dos nêutrons, e a Nara também faz parte dos nêutrons, vai fazer a segunda etapa, então, e para encerrar, como é semana farroupilha, dia 20, né, vai chegar aí o dia da independência do Rio Grande do Sul, o dia do gaúcho, o dia do gaúcho, vamos encerrar com o grupo Chaski, né, fazendo os últimos 45 minutos de show ali. E aí, entre os shows das bandas, entre as trocas das bandas, a gente vai realizar leilões, né, de apoiadores que já nos presentearam com brindes, temos brindes muito legais lá, temos o pessoal participar, não vai se arrepender, são uns itens bem atraentes, e durante também as músicas, enfim, ali em breves intervalos, a gente vai ter, vai sortear brindes, né, vai ter sorteio de brindes, vai ter sorteio de brindes, a gente tem pizza, né, a gente tem duas pizzas para sortear, a gente tem colar, a gente tem... Enfim, várias? É, tem vários itens lá, é bastante doação que o pessoal conseguiu, a gente tem panelas da Tramontina, né, a gente tem... Nessa vida doméstica, você pode ficar em casa e preparar o seu almoço, né, conseguimos... Suas refeições. Isso, então a gente conseguiu o apoio, e o mais interessante, né, Leandro, já aproveitando, é que a aceitação, assim, principalmente, eu sei que é muito complicado de falar em questão de apoiadores e tal, né, mas em todas as pessoas que eu particularmente cheguei e pedi apoio, olha, eu não tive quase, bem dizer, um não. Não teve não. Não, não tive não, expliquei a situação, qual era o objetivo da live, e as pessoas de pronto já disseram, não, não, que puder, conta comigo, alguns até ajudaram, sabe, em off, disseram, não, eu ajudo... No anonimato. No anonimato. No anonimato, a gente não quer aparecer, pode... Então, acho que é isso que é bacana, como o Ellison colocou ali, a gente vive numa cidade, eu acho que muito legal, pessoas solidárias mesmo, aqui em Farroupilha, as pessoas abraçam as ações, aqui em Farroupilha nós somos em quatro clubes de serviço, né? Dois rótares e dois lines. Isso, então, é... E as pessoas, elas estão sempre, se não estão ajudando Nova Vicença, estão ajudando o centro, mas é indiferente aonde elas estão doando, ajudando, eu acho que esse dinheiro é destinado para as pessoas que realmente precisam, que esse é o objetivo do Rotary, do Lions, enfim, né, de qualquer clube de serviço. E será possível também na live show, na live solidária, Farroupilha do Bem da sexta-feira, quem estiver em casa fazer doações em conta bancária, vai ter alguma oportunidade nesse sentido também? Isso, a gente já quer aproveitar a oportunidade e convocar as pessoas, né, o pessoal que está em casa, vai ter o telefone, o WhatsApp do Rotary para fazer as doações, vai ter a conta bancária também, que a gente vai disponibilizar no dia, né, e o mais bacana, o que a gente, claro que a doação é muito importante, né, a doação é, esse é o objetivo, né, é angariar fundos, mas a gente também quer que as pessoas participem, né, que as pessoas estejam ali, visualizem, porque a gente vai falar sobre as ações, como a Elson comentou antes, né, as pessoas conhecerem um pouquinho mais do trabalho do Rotary, né, porque a gente precisa também, hoje, colocar que o Rotary, ele é um clube de serviço, né, que não é só farroupilha, a gente é uma formiguinha aqui em farroupilha, perto do que o Rotary representa no mundo, pelo que o Rotary faz no mundo, né, eu como sou novo ainda, estou aprendendo muitas coisas ali, é bacana, né, o companheirismo entre as pessoas, né, a gente cria um vínculo muito forte por um bem comum, né, então acho que as pessoas, elas precisam conhecer um pouquinho mais e quem sabe até fazer parte de um clube, pode ser o nosso, do Nova Vicenza, enfim, uma outra, porque quando você está dentro de um clube de serviço, né, e você consegue usar um clube para ajudar, é muito mais fácil porque o dinheiro, ele vai destinado certo, para as pessoas certas que realmente necessitam, porque é feito uma triagem, é feito todo um trabalho para saber, né, quais as pessoas que precisam. E às vezes, hoje, a gente vê muitas pessoas, ah, eu ajudo fulano que passa aqui na rua, mas às vezes, em vez de ajudar, está prejudicando, né, então acho que as pessoas podem, quem quiser fazer parte das reuniões lá, nas quintas-feiras, às 8 horas, é ali embaixo do CIN de Lojas, onde tem a Liga de Combate ao Câncer, então as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do trabalho, de repente se interessam por isso, querem ajudar, né, que esse é todo o intuito, estão convidadas lá. Com certeza. Bom, para encerrarmos, se deixo com as considerações finais, faça o convite a quem está nos acompanhando, enfim, sexta-feira, sexta de live solidária, Favopilha do Bem, Rotary Clube Favopilha, Nova Vicenza. Quero aproveitar a oportunidade e convidar a você que está em casa para sexta-feira, às 19h30, transmissão pela TV Serra, todos os canais de mídias sociais, tanto do Rotary como da TV, com o show de Os Neutros, Lady Rock e Grupo Chaski, uma live para ficar marcada na história do Rotary Clube Nova Vicenza Favopilha. Com certeza. Será que o Odinei vai estar no palco cantando alguma? Tu que é roqueiro aí, que é músico, vai dar coceira no pé, né? Estou te dizendo que eu já estou querendo preparar uma música. Falei até para o Rogério, porque eu e o Rogério a gente já tocou juntos, já fez algumas músicas, eu falei para ele, disse, cara, daqui a um pouco vou ter que dar uma palhinha lá. Por que não, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Mas o Odinei vai estar junto na apresentação também da live, vou estar junto, colaborando. O Odinei, tem o Paulinho Raota, toda a equipe nós vamos estar celebrando, congraçando também esse momento de pedir ajuda para a Roupilha, porque eu sempre digo daqui a pouco, eu não posso olhar só para a minha ajuda, eu vou colaborar com 10 reais, com 20 reais, é o que eu posso. É tão pouca coisa, é tão pequeno, mas começa a juntar tudo isso, o resultado é expressivo. Então, não olhe o volume, o tamanho da sua ajuda, olhe o gesto que você está fazendo. Obrigado, Odinei, obrigado mais uma vez também ao Ellison, que é o vice-presidente do Rotary Clube Favopilha Nova Vicenza, em nome da presidente Alessandra Trubian, quero convidar também, então todos nos encontraremos aqui, aqui não, ali em algum lugar em Favopilha, vai ser no Parque dos Pinheiros, no restaurante Parque dos Pinheiros, ponto, falei o local agora, mas sabe que é grande ali o Parque dos Pinheiros, né? Então a gente vai se encontrar lá com a live, até sexta, a partir das 19h30, você já tem compromisso com a gente. E claro, na sexta-feira nós não vamos ter a entrevista do dia, porque estaremos lá com a live solidária Favopilha do Bem. Um grande abraço a todos, voltamos a fazer o uso da máscara, nós precisamos continuar usando máscara, a nossa máscara é o nosso EPI, indispensável no nosso dia a dia. Um grande abraço, até sexta-feira e até amanhã com a entrevista do dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho